Fala galera, estou observando aqui uma possibilidade de uma vendinha aqui, vamos ver se ela se concretiza risco bem baixinho, nessa região dos 200 aos 275, é a região onde eu quero estar vendendo Vamos ver se eu tenho essa chance, vou esperar um pouco o preço dar uma balançada aí, não será tão fácil assim gatilhar, o que importa é ter um risco pequeno, é isso que eu quero Muito bem, preço consolidando Vou arriscar aqui, risco pequeno Para um ganho um pouco mais longo aqui nos 780 Uma butterfly, digamos assim, é um padrão harmônico, mas teve confluência com uma região simétrica Que eu estava vendo no gráfico ali, então, muito importante A área em vermelho aí é a área mais complicada do preço passar, passou, stop no zero Passou, stop no zero Agora é só aguardar, realmente, muito bom o scalpzinho aí Não tenho o que falar, vou assegurando meus lucros aqui Não quero ver esse preço voltar, não agora, beleza Tá feito aí, bom Certo? Vou assegurando mais um pouquinho Aqui Legal Vamos ver se ele desce direto Boa Mais um topinho aqui Vamos ver se ele vai Boa Muito bom o trade até o momento Vamos ver se ele rompe com força Rompeu Ótimo Sigo aqui mais Mais um pouquinho Do meu trading stop Vamos ver se ele rompe Tem que romper Vamos lá Deixou um topinho aqui Vamos ver se ele rompeu Beleza Trailing stop Mais abaixo Já não preciso dos fibos Agora se ele me tirar do trade Não tem problema nenhum Sigo fazendo trailing aí Aos pouquinhos Ótimo O final realmente É o fundo anterior ali Certo? Enquanto ele vai fazendo topinhos aí Se ele me deixar Vou fazendo trailing stop Opa Mais um topo aqui Deixa eu ver Beleza Deixa eu ver se eu consigo Por um pouquinho pra baixo Opa Aí Mas garantindo mais um pouquinho Certo? Vamos ver Tá pronto pra me tirar do trade Por enquanto Opa Força vendedora Interessante Me anima aí A Continuar no trade Ótimo Trade por enquanto Tem um topinho aqui Feito Certo? Vamos ver se rompe Beleza Mais um topinho Vamos descendo O que me faz tirar o trailing stop aqui O que me faz Perdão Mudar o alvo total Já que o meu trailing Tá tão próximo Do meu alvo total Vou continuando aí Conforme vai fazendo topinhos Beleza Desço Desço com ele Beleza Mais um topo aqui Maravilha Vamos ver se rompe Dando uma consolidada Nessa região Mas foi bom Foi bom Geralmente O trailing stop Não é tão bonitinho Assim né Confesso que foi bem legal O trailing stop Por isso até que eu tirei O meu alvo final Porque meu trailing stop Tá muito próximo Vamos ver se ele Se ele forma mais um Um topinho aqui Vou Vamos ver se ele rompe Rompendo eu desço Vamos ver Beleza Rompeu Beleza Rompeu de novo E é isso aí Certo galera Foi um bom trade Continuo com vocês Aqui Caso ele venha A dar ponto de entrada Aqui é ponto de entrada Pra mim Caso ele venha A dar ponto de entrada Eu realmente Devo arriscar uma comprinha Aqui Vamos ver Vamos esperar ele consolidar Vamos ver se Neste momento aqui Já rola Alguma action Então aqui Borboleta Belo Padrão gráfico Confluência Com Simetria Mostro pra vocês No decorrer do vídeo Ou talvez até Agora Deixa eu ver se Só confirmar Pra mim Isso aqui Beleza Deixa eu ver se dá Entrada na compra Enquanto o gás Passa aqui Foi ele tirar meu stop Só Mas acontece Esse era o alfa Opa Esse era o alfa Final Tá brigando Aí Veja que Mesmo rompendo Aqui Há um interesse Vamos ver O que acontece O segundo alfa Tá muito longe Realmente Se os comprados Largarem mão O negócio Vai deslanchar Pra baixo Enquanto esse Meio tempo Vamos ver aqui Se ele rompe de novo Se ele rompe de novo É realmente Não tem operação Pra mim Então é o seguinte Galera O 200 Novamente Corroborando aqui Com o nosso trading Aqui ó Bom 200 Então percebam A objetividade Do meu ponto de venda Ali E aí Eu achei um padrão harmônico Perfeito Aqui No 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 Tique Então tinha uma borboletinha Ali Bom Venda Certo O meu alvo Fundo anterior Por que Meio dia Meio dia 12 Galera Não espero Tendência Meio dia 12 Meu alvo Total Tá no 780 Também É uma região De briga O que que eu espero Agora sinceramente Eu espero mais uma vez Este cara Eu espero sinceramente A repetição Desse cara Aqui Certo Ou não Tá andando Então fui errado Eu devia ter deixado Acontece Mas eu espero A repetição Dessa Demanda compradora Pelo horário Certo Não Não sei se vai ter Muito fôlego Aí no mercado Por isso que eu tô Olhando compras Agora e não vendas Vamos ver se Se o profit Carrega Ah Enquanto ele Dá uma mega Uma mega travada Bom galera Fico por aqui Porque travou o profit É um grande abraço Aí eu vou dando Um update Para vocês De como foi o dia Beleza Tchau tchau Muito bem galera Um dia Extremamente harmônico Aqui Então vou tentar Explicar esse trade Vamos ver se ele Me deixa Colocar alguns pontinhos Aqui ele tá muito próximo Do alvo Mas basicamente Esse é um trade Também harmônico Não é muito Não é muito simétrico E mais harmônico Vou tentar explicar Para vocês Vou fazer o meu Trailing stop Aqui Vamos ver se ele já Rompe esse 88,6 Que é o mais interessante Para mim Que eu tô mais preocupado Caso não Eu vou assegurar Aqui pelo menos Um break even Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por que eu gosto De operar harmônicos Na hora do almoço Porque tem mais Consolidação Basicamente isso Não tem muito O que dizer Além disso Eu que vou Analisar Aqui O meu alvo Vamos ver se ele rompe Esse 88,6 Antes de pegar O break even Acho que é o mais importante O ponto mais importante Ou se ele faz um fundinho Aqui Isso Beleza Fez Então esse cara aqui Eu vou deixar ele Na verdade Não existe Vamos apostar Na volatilidade Do dia Mas o meu alvo Justamente O 85 Já bateu Vou fazer um Trading stop Agora Nada além Do combinado Vamos lá Vamos colocar aqui Vamos ver Como que se comporta O preço Certo A ideia É que ele de fato Rompa O 112 Caso não romper Aí estou enganado Vou deixar de ganhar Os troquinhos a mais Com certeza Que é uma região Bem difícil Bem difícil Vamos ver Vamos ver se ele faz Um fundinho Não vai ter que tirar Esse Esse topo aqui Se ele fizer Eu vou operar Eu vou subir Meu stop Se não Vou sair Nas médias Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele rompe Está difícil A briga está boa Não rompeu Estou fora Estou fora A partir A partir Desse fundo 990 Sai Esse foi um trade Opa Acabei Tendo sorte Um quinha do comprador Em cima do meu stop Vamos ganhar Vamos ganhar Mais uns Ticks Aqui então Beleza Sai Então esse foi um trade Basicamente harmônico Também Onde a entrada A entrada foi aqui No 112 Mirando também O 112 Só que dessa pernada Então Vamos traçar O trade harmônico Foi Opa Foi então XA Certo Teve aqui Eu considerei Nada Um topo duplo Certo Então eu tive Um B em 38 Certo E fui ter o C em 618 Então usei esses dois Esses dois ratios aqui E aí eu confluí Com a pernada de baixa Então a pernada de baixa Ops A pernada de baixa Teve B em 88 C em 112 Deixa eu ver Enquanto eu toco O meu alarme Enquanto que a pernada de alta Foi essa aqui Então confluiu Essa região aqui Como região de compra E a ideia é Opa Operar A B C Mas fui estopado De qualquer maneira Deu para tirar Uns troquinhos É uma região difícil Essa do 112 A vírgula 8 Então vocês vejam aí Que Tentei Fui ganancioso A não sair aqui Certo Mas basicamente Mais um trade Para a gente Colocar na conta Certo Até a próxima galera Tchau 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 Tchau